Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e hoje, Duke, o vídeo não é com você não, tá? Eu quero mostrar para vocês, galerinha, esta pipa que caiu aqui no quintal de casa, mano. Olha o que virou a pipa. Olha o que virou essa pipa. A pipa parece que foi feita de lona, mano. Eu vou chamar o Renan Gabriel para nós refazer essa pipa. Nós vamos reencapar ela. Tá feio, mano. Olha, quebrou a vareta aqui, ó. Tá muito feita. Nós vamos recuperar essa pipa e eu quero mostrar para vocês o antes e o depois dessa pipa. Então já deixa seu like, se inscreve no canal porque o vídeo é recuperando essa pipa feiosa aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, Duke, chama o Renan Gabriel. Vamos? Vamos lá chamar o Renan Gabriel para nós... Eu acho que a pipa caiu aqui no quintal. Eu já estou sabendo quem que estragou ela, ó. Eu estou sabendo quem que estragou. Vamos lá? Já deixa seu like e se inscreve no canal e nós vamos recuperar essa pipa feiosa aqui. Vamos deixar ela bonita, mano. Galerinha, já estamos aqui para a gente recuperar a nossa pipa. Essa pipa que caiu lá em casa, como eu já expliquei. O que a gente vai precisar para recuperar ela, Renan? O Renan está aqui do meu lado. Está o Vitor. Nós não vamos mostrar a vocês para deixar os comentários livres. Por que? No final do vídeo, eu vou dizer o porquê que eu vou deixar os comentários livres aí para vocês. Ó, é o seguinte. Essa pipa aqui, ó. A gente vai recuperar ela. Nós vamos tirar toda essa linha. O que a gente vai aproveitar aqui, Renan? A gente vai aproveitar só essa vareta de baixo e a vareta de cima. O resto a gente vai tirar tudo. A sacola, a linha e vamos refazer ela. Depois que a gente refazer essa pipa, depois que a gente refazer ela, num próximo vídeo a gente vai reencapar ela. A gente vai colocar a seda dela e quem vai escolher é você que está assistindo esse vídeo. Então já deixe seu comentário que cor que você quer que a gente encapa ela novamente. Eu vou ensinar o Renan Gabriel e o Vitor como é que recupera. Porque o Renan não sabe, né, Renan? Aprendeu, mas já esqueceu. O Vitor também talvez não sabe, né, Vitor? Mas eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar as varetas e já volto quando eu arrancar essa vareta de baixo. E essa de cima eu já retorno. Primeiramente a gente vai tirar a linha, né? Primeiramente, pra depois a gente colocar a vareta que está no mantinho. Então tá, a gente volta quando a gente arrancar as varetas, beleza? Já retiramos as varetas. Só lembrando que essa grande é a de cima. E essa pequena é a de baixo. Aí vai essa aqui no meio. E a gente vai refazer ela. A gente vai precisar de linha. Linha 10, linha de pipa. Se você tiver em casa, você vai e faz também a sua pipinha aí, tá? Olha o jeito que ela está. Nós encontrou ela de jeito. Só bagaceiro, mano. Vamos fazer ela ficar novinha, novinha. Vamos fazer essa armação. Vamos fazer a armação, Renan. E no próximo vídeo, a gente vai encapar ela, mano. E quem vai escolher a cor é os inscritos, tá? Eu não estou aparecendo no vídeo, o Renan não está aparecendo, porque o YouTube acaba retirando os comentários quando aparecem crianças. Então a gente vai deixar os comentários livres, para você comentar a cor, a cor que a gente vai usar. Já estou pegando a linha aqui. E de início, Renan Gabriel, é o seguinte. Segura o celular aqui, só filma a pipa, tá? Só a pipa. Aqui, ó. Ó. Aproxima mais um pouquinho aqui, Renan. Ó. Vou achar a marquinha que eu fiz aqui. Fiz a marca, certo. E agora você precisa fazer assim, ó. Ó. Levanta essa lá um pouco mais. Levanta um pouco mais. Aí. Isso. Ó, já estamos fazendo. Três voltas aqui. Aí três voltas na outra. Aí eu já gosto, Renan, de medir ele. O professor faz, ele me ensinou a fazer isso. O professor ensinou você, né? Pra quem não viu o vídeo... Você deve estar por aí no canal. Pra quem não viu o vídeo, passa lá e vê. Eu já assisti esse vídeo cinco vezes. É, viu? Ó. Você mede aqui, ó. Mediu de um lado. Mediu do outro. Mediu do outro. Tá o mesmo tamanho de fora. Tá o mesmo tamanho, mano. Já era. É, já era. Tá na boa. Ó, eu medir mais uma vez. Pra conferir, ó. É, pra confirmar que tá. Ó, tá no grau. No grau. Certinho. Certinho. Agora eu vou apertar a linha. Apertando, dá uns nós, né? Corretamente. Apertando, né? Aí é pontos nós. Aí você quer dar moedinho, né, Renan? Você lembra da moedinha? Ah, lembro, lembro. O que tem que fazer aqui, ó? Ah, eu também. Eu vou fazer várias. A moedinha. Eu faço a moedona. A moeda gigante. A moeda gigante. Vou fazer mais uma aqui em cima e já vou cortar a linha. Pra nós andar rápido com essa armação, Maranão. Pronto, Renan. Foi. A parte de baixo já tá pronta. Ó, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Professor, eu não faço, mas eu gosto de fazer assim, ó. Que daí, o que vai acontecer, Renan? Ó. Ah, não precisa cortar. É, tá pegando direitinho, Renan? Tá. Ó. Vai ser uma mini pica. Eu vou já deixar essa parte de baixo pronta, mano. Sabia? Ó, pra adiantar o processo. Eu já vou deixar a parte de baixo. Corretamente. Já pronta, você viu como é que vai ficar? Ali, ó. Essa daqui, por que que eu gostei dela, mano? Quando eu vi que ela tava no ar, ela tinha rabiola bem pequena. Entendeu? Ó, aqui você confere, ó. Tô vendo o tamanho. Você tá o mesmo tamanho, ó. Nossa, no grau, mano. Então a parte de baixo já tá pronta, né, Renan? É, a parte de baixo tá corretamente, né? Agora a gente vai fazer a parte de cima, que é essa aqui, ó. É a parte de cima aí. A parte de cima aqui é essa daí, tá vendo? Ela vai ser mais grande também. Ela vai... Ela, na verdade, a... Essa pipa aqui, que que o cara fez, né? Quem fez ela não foi nós, né? A gente já pegou ela assim. Ele fez a de baixo menor do que a de cima, mano. Tá vendo aí? Então eu já vou fazer essa parte que é amarradinha e já retorno quando tiver amarrado de jeito aqui, beleza? A nossa pipa já está quase pronta. Já fizemos a parte de baixo, a parte de cima, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, Renan. Só falta emendar essa parte aqui e emendar aqui, nossa armação já fica pronta. E depois que a gente terminar, mas não dá pra ver, né? Mas ela tá aqui, ó. Mano, essa pipa aqui vai ficar show de bola. A gente vai encapar ela no próximo vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque se você comentar aqui e deixar seu comentário, a gente vai entender que você quer mais vídeo de pipa. E daí a gente vai fazer muito mais vídeo de pipa e colocar aqui no canal pra vocês, tá? E no próximo vídeo você confere nós encapando essa mesma armação, beleza? Vamos concluir e já encerrar o vídeo. Fala, Renan. Por que que tem uns negocinhos aqui e aqui não tem? É porque quando eu fiz aqui no meio, eu enrolei, 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 tudo isso pra cá, já puxei pra cá, daqui puxei pra aqui, ó. Entendeu? E daí eu fiz a parte de cima, puxei pra lá, puxei pra essa ponta aqui, puxei pra essa aqui e vou trazer aqui agora, vou cruzar aqui assim, ó. E já trazer pra essa ponta daqui, ó. Beleza? Eu tô achando que essa pipa vai ser rápida. Mano, ela é muito rápida essa pipa, muito rápida mesmo. O estilo dela é pra ser uma pipa muito veloz. A gente vai concluir ela e já mostrar o resultado final. Mano, ficou muito... Nossa, cara, ficou muito linda a nossa armação, né? Gostou, Renan Gabriel? Gostou, Vinícius? Que vídeo. Ô, vamos lá fora mostrar essa pipa, mano. Vamos lá fora. Olha só como é que ela ficou, mano. Vou mostrar pra você. Vamos encapar ela, mano. Deixar ela... Vou deixar ela... Olha só, vou mostrar no sol aqui, ó. Olha só, mano. Ficou muito top, mano. Merece muito seu like. Já deixa o seu like se eu gostei. E no próximo vídeo a gente vai encapar ela. Ninguém apareceu nesse vídeo pra nós deixar os comentários. Por quê? Você comenta e a gente... Olha como é que ela tá lá, mano. E decide a cor dela, mano. Olha a bagaceira que tava aí. Ó. Se fosse encapar de novo... Eu acho que se fosse encapar de novo... Já não dava. Ah, acho que dava. Acho que dava, Renan. Vai encapar com essa sacola poud aí. Só que a gente vai encapar com ela não. A gente vai encapar com seda. A gente vai encapar com seda, mano. E quem vai decidir a cor é vocês nos comentários. Então deixa o seu comentário. Duas cores. Duas cores a gente vai encapar ela, beleza? Aí... Aí... Aí a gente vai dar uns 10 dias. Não. Manhã mesmo nós já soltamos o vídeo já... É... Já encapado. Comenta agora. Corre, corre, corre. Comenta. E no próximo vídeo a gente... Valeu, falou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E fui.